Fala pessoal, tudo bem? É o Augusto. Gente, tive uma ideia aqui no Batman. Antes da gente começar a mexer aqui, peraí que eu troquei o fone só de orelha aqui. Eu vou fazer uma coisa nele aqui, porque ele ficou com alguns retoques que eu precisava acertar ainda, mas eu quero tentar fazer um dry brush nele. Deixa eu só pegar um papel primeiro aqui, ó, peraí, só um minutinho. E aí a gente vai fazer um dry brush nele. Quero só uma folha, galera, peraí. Oh, apanha da folha. Nossa! Pronto, agora saiu. E aí a gente vai fazer um dry brush nele, bem de leve, que eu quero fazer nele todo, inteirinho. Dry brush, como é que é o sistema? Eu vou pegar um pincel bem zoadinho que eu tenho aqui, vou dar um pingo de preto aqui no papel aqui e eu vou bem de leve com ele, fazendo a peça toda aqui, tá? A gente vai pegar o pincel e fazer assim, ó. Onde é o preto aqui dele, tá? O preto não vai mexer, depois a gente vai usar outra cor no preto, mas nas peças brancas aqui a gente vai fazer. Então, primeiro a gente vai limpar bem o pincel aqui, ó, e aí eu vou começar, tá? Esse daqui ele vai dar uma envelhecida na peça, galera. É um efeito que eu gosto muito de fazer, que ele fica muito legal, meu, na peça. E o pincel ele é praticamente quase sem tinta mesmo, tá, galera? Aí ele ressalta bem as curvas, sombra da peça, fica muito legal. Então, na capa dele a gente vai fazer um dry brush de cinza, tá? Então, primeiro aqui a gente vai fazer aqui embaixo, aqui. Agora deixa eu só fazer do lado dele aqui, gente. Eu quero que ele fica bem... bem estilizado mesmo, tá, galera? Pode carcar o pincel aqui de leve aqui. E esse pincel, que acabou ficando só pra isso. Realmente ele é um pincel que ele não vai ter mais utilidade pra outra função além dessa, e logo também ele já vai chegar no fim da vida. Vocês lembram que aqui atrás eu tinha deixado esse espaço aqui dele, que a gente ia fazer um dry brush aqui escorrendo aqui pra trás da capa, tá? Então a gente vai fazer isso agora também. E a gente tem que fazer um dry brush também de preto na base dele também. Então, peraí que a gente já vai fazer já. O dry brush é bacana porque ele seca muito rápido, pessoal. Aqui, ó. O que eu quero, ó. Eu quero escurecer bem aqui atrás, galera. Deixa eu só fazer mais aqui, que eu quero mais escuro ainda nas costas dele, tá? E claro, depois da hora que a tinta secar, tinta, ela vai ficar fosca, então vocês não assustem com a... com a quantidade de preto agora que você tá passando aqui, não, tá? E aqui vai ser o mesmo esquema também, galera. Deixa eu só fazer um pouquinho mais aqui, ó. Quero fazer mais desse lado aqui também. Tá acabando já a tinta aqui do papel, então a gente vai passar mais daqui a pouquinho já. Deixa eu só ver os lados aqui, ó. Pra tentar fazer o mais próximo possível, tá? Pegar mais um pouquinho aqui ainda. Aqui tá quase escuro igual eu preciso. Deixa eu só colocar mais um pouquinho de preto aqui, gente. Eu acho muito legal esse efeito que fica na peça, galera. Fica muito top, meu. E depois a gente vai limpar bem o pincel, porque na capa dele a gente vai ter que... Vai ter que fazer uma... Um outro tom aqui também, tá? Galera, vamos fazer um dry brush também, na base de tijolo dele aqui embaixo, ó. Aqui eu quero deixar ela com um tom mais envelhecido também. Tá aqui, ó. E aí, aqui também. Isso. Cara, eu acho muito legal esse efeito, gente. Demais, demais, demais. Ele fica muito bacana na peça. E aí, depois a gente vai dar o acabamento com o verniz fosco da Acrilex mesmo, tá, pessoal? Aqui. Vem aqui no... No manhuco aqui, galera. Só mais um pequinho de nada aqui, ó. Pessoal, como é que ficou aqui, ó. Pessoal, como é que ficou aqui, ó. Aí, claro, a gente vai ter que fazer no rosto dele de leve. Aqui é o menos possível do pincel também, tá, galera? E aqui no rosto ainda, a gente vai fazer um vermelho também, porque ele tá marcado também, tá? Bom, pessoal, tá aqui. Pera aí, deixa eu só... Limpar bem o pincel, porque agora a gente vai fazer com cinza na capa dele aqui, tá? Como se fosse um efeito de luz, tá, galera? Agora, vamos lá. A gente tem que dar um pinguinho no olho dele ainda, tá, galera? Vamos lá. Vamos fazer ele aqui. Já dá pra segurar na peça já, galera? Porque a peça tá bem... Ela tá bem seca já também. O bom do Dray Brush é que ele seca muito rápido, pessoal, viu? Eu lembro que eu fiz esse efeito aqui no busto do Pantera Negra, galera. Eu gostei demais. Ficou muito legal, meu. Vou fazer aqui debaixo do queixo dele, aqui, ó. Fazer aqui também, né? Cara, é só um negocinho de nada de tinta, gente. Olha a tinta dele aqui. Olha o efeito que ele dá na peça, gente. Fica muito legal. Esse daqui eu tava acompanhando os vídeos no YouTube, eu tava vendo o pessoal fazer. Aí, aquele vídeo que eu sempre comento com vocês do Deadpool lá, que eu nunca lembro o nome do canal do menino lá. Acho que 3D Prime, 3D Pintura, alguma coisa. Galera, olha como é que ficou. Tá vendo? O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai limpar de novo com o incel. Deixa eu pegar o papel aqui, que agora eu vou ter que usar o outro papel. Não vai ter jeito. E agora a gente vai fazer com um pouquinho de vermelho, galera. Mas é bem... É bem sucinto mesmo, cara. É bem de levinho mesmo, que a gente vai fazer só no rosto aqui, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só fechar o cinza aqui, galera. Pra não deixar a tinta aberta. Você viu que agora eu passei o fio do fone pro outro lado, né? Então ficou melhor agora pra eu poder gravar. Que é só um... Um negocinho aqui de vermelho, que é bem... É bem de leve. Pra simular que ele tá machucado. Deixa eu ver se eu consigo pegar no dente dele aqui, ó. E o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar um pincel fininho. Deixa eu só limpar aqui, galera. Que tá começando a secar a tinta da borda aqui. Ela cai dentro da tinta suja, né? E aí agora a gente vai pegar um pincel bem fininho e a gente vai fazer a cicatriz do olho dele. Que são essas daqui, ó. Aqui, cortando a boca. Aí o que que eu fiz? Eu comprei um pincel de fazer francesinha, galera. Achei vendendo no Mercado Livre e falei... Ah, eu vou comprar pra ver. Primeira vez que eu tô usando, tá, pessoal? Então, vamos lá. Cara, aquele é um pincel muito fininho, galera. Cara, realmente eu não lembro. Exatamente onde que é a cicatriz aqui na boca dele. Mas a gente vai acabar fazendo uma aqui assim, ó. Eu não lembro se ele tem mais alguma outra cicatriz. Ah, ele tem uma aqui no queixo. Aqui embaixo, galera. Deixa eu dar um pinguinho na tinta aqui, ó. Galera, então tá aqui, ó. Cicatriz no rosto dele também. E aí agora a gente só vai esperar secar pra poder fazer a... Deixa eu só... Só vai esperar secar agora só pra poder fazer a... A camada de verniz nele, tá? É, galera. A princípio parece que o pincel tá aguentando aqui. Mas vamos ver se ele vai aguentar mais tempo, né? Então vou deixar ele aqui, ó. Esse aqui é um pincelzinho bem simplesinho mesmo, cara. Eu paguei 14 reais, 12 reais nele. E ele serviu pro que eu quero, tá? Então tá aqui. Aí você tem, claro, um detalhinho de branco no olho dele ainda que eu não sei se a gente consegue fazer isso nesse pincelzinho. Não sei se compensa eu tentar mexer, pra falar a verdade. Talvez eu possa tentar mexer e possa fazer dar ruim aqui, né? Bom, pessoal. Eu vou esperar secar e depois a gente vai vernizar. É melhor. Melhor pra não abacalhar a peça. Aí a gente vai usar o verniz fosco da Acrylex. Deixei ele aqui. Vou usar esse pote aqui. E vou usar esse pincel aqui, tá? Claro que a gente vai fazer um suportinho de madeira. Um suportinho de madeira. Um suporte de papel pra colocar ele em cima. Porque eu tô tentando evitar sujar muito o papelão. Pessoal, então tá aí. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí a gente vai finalizar o nosso Batman, cara. E começar depois a pintura do... R2-D2. Do Star Wars.